E aí galera, firmeza aqui é o Mário Bigode e mais uma vez depois de tanto tempo eu estou voltando a gravar um vídeo aqui pro canal e esse vídeo é realmente diferente, esse vídeo é pra falar um pouco sobre a minha visão geral do canal e diante de muita coisa que vem acontecendo comigo desses anos todos que a gente tem o canal aqui. Então pega uma pipoquinha, um lanchinho aí e vamos bater um papo, certo? Bom galera, eu tenho muito orgulho do que foi construído aqui no canal Mário Bigode, a minha conexão com a comunidade Plants vs Zombies foi intensa e ainda é de certo modo, não porque o jogo está meio em baixa né, mas fez com que eu imaginasse que realmente seria possível eu viver profissionalmente da produção de conteúdo para o YouTube. Sem falar que criar um canal, falar no microfone como eu estou falando agora, foi já uma quebra de barreira pra minha personalidade, então o canal significa muito pra mim e a gente conquistou umas coisas bacanas aqui. Mas viver do canal, como eu estava dizendo, não é uma coisa muito simples, uma coisa que eu almejava né, o Plants vs Zombies me deu essa perspectiva, ô será que dá pra viver do canal? Então não é muito fácil, porque pra isso você precisa ter várias skills que vão muito, mas muito além do que só sentar, jogar, entreter ou informar a audiência. E uma das minhas maiores falhas foi exatamente no quesito chamado organização, eu sempre consegui planejar e criar novos projetos pro canal, sempre fui muito criativo pra isso, mas tudo na teoria. Na hora da prática, na hora da execução, eu sempre falhei, principalmente pela falta da organização, você tem que se organizar pra você executar. E inclusive algumas pessoas mais próximas de mim aí que vieram, que eu conheci através do canal, como o Mano Barbudo e o Sr. N, né, o Nicolas, eles podem confirmar isso pra você se eles quiserem aí nos comentários. Eu sempre bolei altas paradas pro canal, mas que acabaram não indo muito pra frente ou simplesmente nem saindo do papel. Essa falta de organização não só afetou o canal, como também a minha vida pessoal. Eu não tocava essas ideias que eu falei pra frente, mas eu estava dedicando muitas horas, muito tempo, muita energia no canal, mas de forma totalmente bagunçada, totalmente desorganizada. Dedicação tem grandes chances de fazer qualquer projeto crescer, né, tipo, se você se dedica a alguma coisa, provavelmente ela vai ter ali uma evoluçãozinha, não é mesmo? Então, isso aconteceu com o canal, realmente aí, estamos aí com 170 mil inscritos, mais, né, 170 mil inscritos e tal, coisas que vocês aí mesmo que estão assistindo o vídeo sonham em ter, às vezes, nos seus canais. Muitos de vocês aqui têm os seus canais, vocês produzem vídeos também. Eu sei que muita gente tenta ter uma marca e tal pro seu canal, né, ter um crescimento. Mas se a parada cresce desestruturada, sem organização, como foi o meu caso, uma hora pode ruir, pode não se tornar uma atividade, um trabalho tão prazeroso como antes. Porque quando começam a aparecer problemas devido a essa desorganização, como o próprio YouTube, problemas com o YouTube ou da vida pessoal, esses problemas vão afetar diretamente o trabalho. E foi isso exatamente o que aconteceu comigo. Os projetos não iam pra frente, os problemas cresciam e os desânimos apareciam. E eu acabava deixando de fazer vídeos por um tempo, isso aconteceu várias vezes no canal. Mas o mais curioso é que, mesmo com tantos e tantos erros que a EA cometeu com o PVZ, o canal continuou crescendo, ganhando público, porque várias pessoas conheciam o PVZ ao longo do tempo. Mas os números nunca foram exatamente o que me motivava. É claro que você faz testes, né, ah, que tipo de conteúdo dá mais certo e tal e tal. Mas vocês podem ver, eu nunca fiquei comemorando marcas, 100 mil inscritos, 150 mil. Inclusive, a placa de 100 mil inscritos, eu nunca solicitei ao YouTube. E é de graça, é só clicar no botão lá e pedir, porque, tipo, o canal na época alcançou 100 mil inscritos com o Fortnite. E foi numa época que eu já tava desanimado com o Fortnite. Então, tipo, poxa, eu não tô fazendo vídeo de PVZ. Meio que, sabe, eu tinha um certo assim, tipo, eu tava crescendo em números, mas eu sei que era uma audiência que eu não queria tá atingindo, mas dava resultados financeiros, entendeu? Dava muita visualização. Então, não era um jogo que eu queria mais jogar, mas me levou a 100 mil inscritos. Me ajudou muito a levar o canal a 100 mil inscritos. Provavelmente, se não fosse Fortnite, eu ainda não estivesse com 100 mil inscritos, estivesse abaixo de 100 mil, tá? Mas, enfim, então, aí, tipo, como eu nunca liguei pra isso, eu nunca pedi a placa, vocês nunca viram eu comemorar muita coisa relacionada a números. Mas isso foi um tremendo erro, eu não me apegar um pouco, pelo menos, aos números, aos resultados do canal. Porque se eu falei pra vocês que eu imaginei um dia poder viver do canal por causa do crescimento com o PVZ, poxa, eu tinha que olhar pros números pra eu viver do canal 100%, até largar minha profissão como designer pra viver como produtor de conteúdo, né? Eu tinha que olhar para os números, e quem vive do YouTube, da Twitch, qualquer coisa, olha pros números e vê se eles pagam as contas. Então, eu nunca olhei pra isso e nunca me dediquei a isso, e eu acho que isso também tava totalmente errado. Mas, enfim, o que eu quero dizer pra vocês é que essa falta de organização foi o que me fez trabalhar muito mais do que eu deveria e sem tanto resultado. O que acabou causando problemas que me desmotivaram e, portanto, aí eu ficava um tempo sem produzir conteúdo. Então, tudo começa lá na falta de organização. E agora falando dessa pausa que tá sendo a mais longa de longe aqui no canal, ela tá sendo mais longa porque realmente foi a mais grave, beleza? Eu não vou entrar em detalhes, tá? Porque é muito pessoal mesmo o que rolou. Mas eu acabei me encontrando numa situação onde eu não queria nem mais jogar videogame por várias semanas e nem ficar sentado aqui no PC, no meu computador de trabalho, também por várias semanas. Eu só sentava aqui realmente pra executar alguma tarefa do meu trabalho que eu tenho como designer, beleza? Essa é a minha profissão, se você não sabe. Eu realmente, eu posso afirmar hoje que eu senti um gostinho infeliz, amargo do que é passar por uma depressão, certo? Não sei se eu saí dela ou não, mas eu acho que aquilo ali realmente foi um pouco, não sei quanto, qual o grau. Eu não passei como profissional pra saber. Mas calma galera, felizmente eu sou um cara de sorte, eu me considero muito privilegiado por várias coisas. E nesse momento difícil, onde eu tava sem brilho no olhar, não consegui olhar nada, assim com vontade pra fazer nada, eu encontrei apoio. Eu percebi que mesmo eu não dando a merecida atenção pros amigos e familiares, muito por conta daquela minha dedicação exagerada e desorganizada ao canal, né? Eles ainda estavam lá, pra me escutar, pra me fazer companhia, pra me fazer rir, trocar ideia, enfim, me mostrando que eu estava vivo. Isso foi muito, mas muito importante. E agora, no momento que eu estou gravando pra vocês, eu estou me sentindo bem, eu estou acho que em recuperação, tentando entender tudo ainda, mas com certeza eu estou muito bem. Tentando ficar bem comigo mesmo, pra então ficar bem pros outros, seja a minha família, meus amigos ou até mesmo vocês aqui nesse ambiente virtual. Eu lembro sempre de ter recebido mensagens de como as pessoas às vezes se apegam aos vídeos, e eu tenho isso também com outros criadores de conteúdo. Você tá mal, aí você assiste um vídeo, às vezes nem é um vídeo engraçado nem nada, mas só da pessoa estar ali te entretendo com alguma coisa, isso te faz bem, faz passar um tempinho. E dar tempo ao tempo, né? Como é uma coisa bem falada assim, que muita gente às vezes fala de bobeira assim, mas ele tem muito valor. Você vai dando tempo, e as coisas vão se acertando na sua cabeça. Enfim. A volta do canal está acontecendo sim, mas de forma diferente, sem pressão, deixando as coisas fluírem. E amanhã, ou no mesmo dia que esse vídeo aqui está indo ao ar, provavelmente vai sair um outro vídeo que não é de pvz, mas é de jogo. Mas, pra vocês saberem, esse canal aqui vai ser basicamente 100% ou 99% dedicado ao Plants vs Zombies, beleza? Eu tenho os outros canais, se vocês quiserem seguir, vai estar na descrição, tá? Mas, esse canal vai ser 100% pra pvz, pra essa comunidade que me acompanha há muito tempo, e que eu só posso agradecer por fazer parte, e também ser bem tratado por vocês, pela imensa, imensa, imensa maioria de vocês. Beleza? Então, eu só tenho a agradecer, muito obrigado por vocês acompanharem até hoje o meu canal. Sei que muita gente acaba parando de acompanhar pvz no geral, mas tem gente aí que está há muito tempo no canal. De resto, galera, se você está passando por uma situação parecida, você está desanimado, está ruim, sabe? De ver motivação nas coisas pra você fazer, tenha calma, cara. Respira. O que eu conselho você fazer, primeiramente, é tentar fazer alguma coisa por você, tá? Faça alguma coisa que te motive, assim, que te possa distrair um pouco a sua mente, pra você ter uma ocupação. No meu caso, eu comecei a me alimentar melhor e fazer exercícios. Então, eu estou com o corpo ficando, assim, tipo, mais saudável e está ajudando minha mente. Eu estou percebendo isso. Eu acho que um complementa o outro, né? A mente também ajuda o corpo. E outra coisa, eu voltei também a desenhar bastante. Quem me acompanha no Instagram, se você quiser me seguir lá no Instagram, vai lá. Eu posto mais nos stories, desenhos e tal, várias coisas relacionadas a PVZ. Mas se está muito ruim mesmo, você não consegue fazer nada, é aquilo, mano. Vai buscar apoio da família, de amigos e, principalmente, de profissionais, beleza? Vai atrás de um profissional da saúde. E se você conhece alguma pessoa que está nessa situação, né? Não desista dela. Liga pra ela, não fica só no textinho de rede social, de WhatsApp. Dá uma ligada pra pessoa escutar sua voz. E troca ideia, troca ideia sobre tudo, sobre outras coisas. Lógico, tenta ajudar na situação que a pessoa está, mas faz a pessoa ficar ativa. Agora que a pandemia está mais controlada, se você puder ir na casa da pessoa. Ou se tirar a pessoa da casa dela pra passear um pouco. Enfim, não desista dessa pessoa. E, se puderem, deem uma chance pra esse jogo que está aparecendo aí no fundo agora. Esse jogo é o Celeste. E ele trata um pouco desses assuntos aí de maneira simples, né? Bem simplinho a história, mas... Que tem muito a ver, assim, com esse lance da gente lidar com a nossa cabeça. É um jogo sensacional que eu acabei zerando recentemente. E isso também, ele me fez refletir em várias coisas que eu estava passando. No mais, fiquem em paz e respirem. Tchau, tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto